Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Domingão é Brasileirão 2019, décima quinta rodada. Agora, mudança na parte de cima da tabela, temos um novo vice-líder, o vice-líder é o Flamengo. Flamengo que diminuiu a pontuação pro líder Santos, que perdeu o jogo pro Cruzeiro. Agora a diferença do líder pro vice-líder Flamengo é de dois pontos. O Palmeiras também tá com a mesma numeração do Flamengo, mas tá perdendo no solo de gols. E em cima o negócio tá embolado. Embaixo também tivemos mudanças. O Cruzeiro que ganhou do líder sai da zona de abaixamento e coloca o Fluminense, que perdeu pro CSA, no Maracanã. Acredito eu que talvez, quando este vídeo entrar no ar, o Fluminense já esteja sem treinador. Acredito que não vão conseguir segurar o Fernando Diniz. Acredito que ele seja mandado embora. Não sei de nada. É só uma previsão. Então, meus amigos torcedores brasileiros. Tivemos aí, nesta 15ª rodada, a vitória do Corinthians de 2x0 sobre Botafogo do Rio. O Fortaleza perdendo pro Internacional em casa de 1x0. O Vasco perdendo pro Flamengo de 4x1. Vasco 1, Flamengo 4. Tivemos a vitória do Atlético Paranaense, 1x0 sobre o Atlético Mineiro. Tivemos o empate de Grêmio-Palmeiras. Palmeiras mais um empate. Faz tempo que o Palmeiras não ganha, hein? 1x1 com o Grêmio. Tivemos a derrota, como eu falei, do Fluminense pro CSA no Maracanã. Tivemos o empate do Bahia com o Goiás, 1x1. Bahia com o jogador a menos. O Bahia jogando em casa, empatou com o Goiás de 1x1. Tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Santos de 2x0. O Santos também com um jogador a menos. E tivemos o jogo entre São Paulo e Ceará. E é esse jogo que a gente vai fazer o comentário. Vamos fazer a nossa análise. Então você, meu amigo, torcedor do São Paulo, que tá feliz com a estreia do Ranfran, a estreia do Daniel Alves. Você, meu amigo, torcedor cearense, que não tá muito feliz, mas devia tá. E eu vou falar porquê. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, o Rezena com o Magalhães. Dê o seu like, eu coloque o seu comentário. Divulgue o nosso canal. Ative aí a notificação. Tamo junto. Não esquecendo, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Vamos lá, meu amigo. Placar do jogo. São Paulo 1, Ceará 0. Parabéns ao São Paulo. Parabéns ao Daniel Alves. São Paulo ganhou. São Paulo agora tá aqui em quinto lugar. Vou dar até uma olhada aqui na classificação. São Paulo tá em quinto lugar com essa vitória, com um jogo a menos, que é o jogo contratado para o Nenso. E se ganhar, pode ir a 30 pontos, passar o Atlético Mineiro ali, ficar com o mesmo número de pontos que o Flamengo e o Palmeiras. mas vai perder no saldo de gols. Vai pular de quarto pra quinto lugar. Vai pular de quinto pra quarto lugar. E o Ceará, que essa derrota, fica ali em décimo primeiro lugar, com 20 pontos. Ficando ali a... 8 pontos da zona de rebaixamento. Quem tá na zona de rebaixamento agora é o Fluminense, que tá com 12. Mas vamos lá. Meu amigo torcedor do São Paulo e do Ceará. Jogo parelho. Parelho. Parelho, 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 parelho. Parelho. O Ceará fez um jogo de igual pra igual. Se defendeu muito bem no primeiro tempo. Jogou bem no segundo tempo. Numa fra de marcação ali. Numa bola bem... Ah, o jogador Ron Fran, o espanhol, muito inteligente. São Paulo não tinha jogador pra cabeceio. Aquele jogador bom de cabeceio. Não tinha. Então ele não levantava. Quando ele chegava perto da hora, ele não levantava. Igual os laterais que brasileiros fazem. Ele olhava e via que o cara não ia ganhar na cabeça. Tentava por baixo. E uma dessa por baixo. No bate e rebate ali, sobou pro Daniel Alves. Ele conseguiu driblar. E conseguiu fazer o gol. São Paulo com velocidade pelas pontas. Os dois atacantes estilo cuca. Os atacantes têm que ajudar a marcar. Não pode ser só atacante. Isso inibe um pouco o ataque. O São Paulo trabalhando a bola, mas não cozinhando muito o jogo. O São Paulo trabalhava a bola e chegava logo muito vertical pra tentar fazer a conclusão ou de fora de área ou tentar uma jogada de linha de fundo. Ou seja, o time do São Paulo não é um time que fica muito tempo com a bola no pé trabalhando de um lado pro outro com aquela paciência. não é. O time do São Paulo não é esse time paciente. É um time que vem tocando a bola pra chegar logo ao gol. O objetivo é chegar. Então eles tentam sempre, sempre logo o gol. Eles não trabalham aquela bola com um pouco mais de calma pra poder construir a melhor jogada. Não faz isso. O time do São Paulo é muito vertical. Muito vertical. Eles já vêm trabalhando a bola com foco no gol. Lógico, isso é o fundamental. Quase todo time tem o foco no gol. Só que uns trabalham mais a bola, triangulam mais a bola. Quando vê que tá muito fechado, volta a bola, tenta começar de novo. O São Paulo não. O São Paulo não é aquele time que volta a bola pra começar do zero. Ele passou do meio de campo, ele tem que finalizar o ataque. Ele tem que tentar finalizar o ataque. Não é aquele time que volta a bola. E o São Paulo fez uma boa partida. Lógico, a gente sabe que tá faltando alguns jogadores ali, suspensos. Tem mais jogadores suspensos. Faltando algumas peças por causa disso. Mas o São Paulo não fez um partidaço. Não fez um partidaço. Mas não foi uma partida ruim. Não foi. Se você pegar número de chute a gol, você vai ver que tá muito parelho o Ceará e São Paulo. e o Ceará por tá jogando fora de casa na minha concepção jogou de igual pra igual, filho. De igual pra igual. Não deixou a desejar nada ao São Paulo. Perdeu de um a zero. Mas não deixou nada a desejar. Agora, perdeu de um a zero mais minha concepção, meu amigo torcedor cearense e meu amigo torcedor do São Paulo de color paulista. Na minha visão, pênalti escandaloso de claro. Pênalti claríssimo. Não foi pouco claro, não. Muito claro. Se pra mim o pênalti foi muito claro, na minha concepção, o Ceará foi garfado. Se fosse ao contrário, acredito que ele ia marcar o pênalti. Não tô fazendo de mimimi, não. Porque, olha só, a bola é lançada pro jogador do Ceará em condição legal. Ele dá um toque e tira do goleiro. O goleiro vem desesperado dá uma pancada, um choque com o goleiro do Ceará, com o jogador do Ceará. Se ele dá aquele toque e o goleiro do São Paulo não mata a jogada em cima do jogador, ele teria condições de continuar correndo atrás da bola, porque a bola tava em direção gol. O jogador do São Paulo tirou a bola que tava em direção gol. Ela tava indo fraquinha. Ela poderia entrar. Se ele continuou na bola, ele poderia de repente disputar um carrinho ali com o jogador do São Paulo e empurrar a bola pra dentro. Ou seja, o Ceará não fez o gol, não teve o pênalti e nem o goleiro do São Paulo teve cartão amarelo. Então, pra mim, o árbitro errou muito e o árbitro de vídeo pior ainda. Por isso que eu vou falar de novo. Eu não gosto do árbitro de vídeo do jeito que é feito. O árbitro de campo poderia ter até tido uma interpretação diferente. Eu inocento o árbitro de campo. Agora, o árbitro de vídeo não. O árbitro de vídeo não. E outro detalhe. Inocento o árbitro de campo pela percepção. Mas ele tinha que ter ido lá ver o lance. Provavelmente ele escutou alguém e falou o seguinte, não, não foi nada, deixa pra lá. E se o cara que tá no árbitro de vídeo tá mal intencionado. Tá boa. Minha visão, meu amigo que tá dentro de São Paulo, você pode ficar chateado. Todo o seu direito você pode não concordar. Mas pra mim, pênalti claro, escandaloso. Não era pra expulsar o goleiro, mas era pra dar uma amarela e dar o pênalti. Se o Ceará ia fazer o gol ou não, é outros 500. Mas que foi pênalti, foi pra mim claríssimo. Mas muito claro, não foi pouco claro não. Foi muito claro. pênalti tirado do Ceará que poderia ter saído de São Paulo com o empate. O fato de ter pênalti não quer dizer que vai fazer gol. Mas, a meu ver, erraram e erraram feio. O hábito de vídeo errou e o de campo errou de não ter ido ver o vídeo. Mas aí, o hábito de campo vai falar, pô, mas eu acredito no hábito de vídeo. Eu acredito. É por isso que esse lance tem que ir lá ver. tem que ir lá ver. Ah, Magalhães, mas é interpretativo. Pô, na boa. Esse lance do pênalti pra mim não tem nada de interpretação, cara. Pênalti claro, a bola tá vindo em direção ao gol. O cara tá vindo em direção ao gol, tocou a bola por baixo, foi parado dentro da área, a bola continuou rolando. Ou seja, impediu a passagem do jogador. Impediu a passagem. Pênalti claro, escandaloso. Mas, não foi. E com isso, São Paulo conseguiu a sua vitória de 1x0 com gol do Daniel Alves. E o Ceará amargou uma derrota que, na minha visão, o placar mais justo seria empate. Placar mais justo seria empate. o Ceará jogou bem pelas condições do jogo. Ser fora de casa. Gostei mais do futebol apresentado pelo São Paulo. Lógico, um time um pouco mais leve, um pouco mais de qualidade, com um toque melhor. Apesar do Antony, sinceramente, corre, corre muito, mas não vira e produzir absolutamente nada. Ele faz uma fumaça danada, mas fogo. Hoje, pelo menos, não saiu nenhum. Mas é bom jogador, é muito bom jogador. Mas não vira. Ele deu uns chutes, participou, fez uma jogada cortando da ponta para o meio, mas eu esperava mais dele. O Everton marcando muito. O Raniel não é aquele pivô, mas é o centroavante chutando bem de fora da área, sempre incomodando ali. O Daniel Alves chegando. O Juanfran, ele é uma grande estreia, o Reinaldo chegando também. O São Paulo não jogou mal. O São Paulo não jogou mal. Fez uma parte interessante. Mas o Ceará, por estar jogando fora de casa, jogou bem. E na boa, não merecia, não merecia, o Ceará merecia dela. Não estou fazendo média quatrocentos do Ceará. Não estou. Não estou. Mas não merecia pelo futebol apresentado e pelo pênalti que não foi dado. e foi claro. Então, uma boa partida animada. O Ceará tem que se orgulhar do futebol que fez. O Ceará tem que se orgulhar porque, estou falando aqui, está na classificação aqui, Ceará com 20 pontos, mas vem fazendo um futebol melhor do que outro adversário. Vem fazendo um futebol melhor, minha visão, do que do Botafogo. Vem fazendo um futebol mais consistente do que o do Bahia. Vem fazendo um futebol mais consistente do que o seu arquival hoje, o Fortaleza. Está jogando mais do que o Vasco. Está jogando mais do que o Fluminense. Ou seja, é um time que tem um futebol consistente. Não, tem que manter. Tem que manter. E colocar na cabeça que hoje, esse jogo contra o São Paulo, o Ceará perdeu. Legal. Mas na minha visão, posso não estar certo, mas na minha visão, pelo que aconteceu em campo, pelo que aconteceu em campo, injusto. O mais justo seria o empate. São Paulo teve chance de fazer o segundo? Teve. Como o Ceará teve chance de fazer um, dois, sem o pênalti. Que o goleiro Volpe pegou muito. O goleiro do Ceará também pegou. Mas o goleiro do São Paulo também pegou muito. Também pegou muito. Fez grandes defesas. Ele viu no primeiro tempo um defesaço, um chute fora da área. Um defesaço. Então, jogo muito parelho, bem disputado, bem jogado. Teve um tumultozinho no final ali, mais normal. Mas aí vem esses comentaristas Nutella. Pra que isso? O jogo está quente, o cara deu um carrinho, o outro deu empurrão, o outro é futebol, pô. Agora, um detalhe. Um detalhe que eu já venho falando há muito tempo e isso me irritava muito e eu estou vendo que irrita muito jogador que vem de fora pra cá. Brasileiro, que ficou muito tempo na Europa, que vem pra cá e reclama disso. Esses jogadores estrangeiros que estão vindo pra cá e reclamam disso de quê? Jogador brasileiro está com a frescurada de qualquer toque cair. Dá o corpo pra bater, aí o juiz marca o juiz tem que parar com essa porra. De tudo que encostar o cara cai, tu dá falta. Tu trava o jogo. Eu estava vendo uma entrevista com o lateral do Flamengo, Felipe Luiz, na Fox, com o Benjam. Ele estava falando isso, ele falou, cara, o juiz aqui no Brasil tem que mudar. o jogador que simula falta o tempo inteiro. Jogador brasileiro simula falta o tempo inteiro. É uma frescurada da porra. Aí quando vai lá pra fora, vai mal acostumado. Aí tem que mudar. Aí eu vou te falar, São Paulo, muitos jogadores fazendo isso, tudo que toca cai. Você não vê o Daniel Alves cair por tudo. Meu amigo torcedor do São Paulo, você viu o Daniel Alves cair por qualquer coisa? Você viu o Ron Fran cair por qualquer coisa? Você não vê. você não vê por quê? É uma cultura de jogar em pé. O jogador brasileiro gosta de jogar deitado. Ele gosta de jogar deitado. Qualquer coisa ele cai, uma frescurada da porra. E meu amigo torcedor do Ceará, o centroavante do Ceará, ele me pega a bola no segundo tempo, me parte em direção à área, sem motivo nenhum, ele me joga no chão pra acabar uma falta. Pra quê? Se ele já estava próximo à área, tentava uma jogada, de um par... Mas não, ninguém gostou dele, ele foi, se jogou no chão. Pra quê? Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Os árbitros tem que parar com esse negócio de qualquer encostão ser falta. Tudo é falta. Tem que parar com isso. O jogo é contato. Aí, perde uma jogada por causa disso, porque simula, tudo simula, tudo simula, e perde jogados que poderiam sair gol. Então, meu amigo, essa foi a minha reclamação do jogador brasileiro. Tudo cai do VAR, mais uma vez, que pra mim fez cagada, mais uma vez, pra variar, fez cagada. E o jogo terminou, São Paulo 1, Ceará 0. Minha concepção. O São Paulo, o time do São Paulo, não tem nada a ver com isso. Fez uma partida razoável, ganhou de 1 a 0. Não tô reclamando. Esperava mais de São Paulo. Sei que tem jogadores ali que tá faltando jogadores. O Hernandes não tava. Pato, eu sei que tava faltando alguns jogadores ali. Entendo. Entendo. Mas fez uma partida razoável. Mas o Ceará fez uma grande partida. Uma grande partida. E pelo que aconteceu, que não deram pênalti, foi injusto a derrota. Se o Ceará tivesse feito o pênalti, bateu, empatou, São Paulo corresse atrás e conseguisse virar, sem problema nenhum. O problema é que deram, o árbitro deu ali, o árbitro de vídeo, deu uma agafada assim no Ceará. Então, meu amigo, torcedor, São Paulino tá feliz, tá chegando lá, já tá em quinto lugar, pode, tem um jogo na semana com o Atlético Paranaense, pode, chegar ali a ficar quarto lugar entre os quatro primeiros, aí ficaria três paulistas e um carioca entre os quatro primeiros, sensacional, São Paulo, os times paulistas ali dominando o campeonato brasileiro, porque, ó, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, ali, entre os seis primeiros, os quatro paulistas entre os seis primeiros, só tem Flamengo e Atlético Mineiro no meio desses paulistas aí. E o Ceará continua nessa pegada que não vai passar o sufoco que passou ano passado. Não vai passar. Ceará continua assim que permanece na Série A com tranquilidade e, esse ano, consegue a Sul-Americana. Então, meu amigo, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Resenha com o Magalhães. Tamo junto. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tchau.